Fala aí pessoal, tudo bem? Olha nós aqui de novo, um vídeo direto aí sem vinheta, sem nada. Eu vou falar hoje aqui a respeito desse negócio de documentação motor casa. Já fiz vídeo falando sobre isso, mas aqui eu vou dar uma reforçada pra você que está chegando neste mundo agora, que não conhece, até você que já está nesse mundo do caravanismo e não está compreendendo, entendendo o que acontece. Mas eu vou falar na questão de como documentar o veículo para motor casa, deixar de ser um veículo comum para motor casa desde que você faça um motorhome dentro dele. Porque existem umas dúvidas aí. Existe uma resolução 743 do CONTRAN de novembro de 2018. ela nos deu condições de nós fazermos o nosso motorhome artesanal e nós mesmos regulamentarmos, ou seja, fazermos a modificação da documentação junto ao DETRAN, IMETO, DETRAN e tudo mais. Pega uma autorização, que nada mais é um documento chamado Certificado de Segurança Veicular, que é o CSV. guarda isso, anota isso, ele é a autorização para você ir no IMETO e fazer isso. Só que você não pode pegar esse documento antes de você montar ela, porque tem prazo, tem um tempo. Se você pegar logo, aí de repente perdeu o tempo, aí vai ter que pegar de novo. Então você vai fazer primeiro seu motorhome artesanal, alguma coisa aqui dentro que configure o motor casa, bota uma cama, bota um fogão. Não faça cortes estruturais. Não vai cortar teto, subteto. É, retrato. Não vai botar teto de fora a fora, de fibra, de vidro e coisa e tal, porque o fulano... Não faça isso. Se você fizer isso, você vai ter que procurar uma empresa que mexe com o motor casa para fazer o antigo CAT, que é complexo, vai... E aí você vai morrer também numa grana. Pode procurar um engenheiro mecânico? Pode também. Ele vai lá, desde que ele conheça do assunto. Ele vai fazer o projeto, vai fazer lá tudo, lá, ele vai assinar, ele é o responsável pelas modificações que foram feitas de aumento de teto, disso, daquilo e coisa e tal. Tem pessoas aí que fazem isso, na hora que elas vão documentar com o motor casa, que elas fizeram antes, elas se enrolam todas. Não faça cortes estruturais. Se possível, só coloque o climatizador após você passar para a motor casa. Se possível. Porque tem metro que aceita, tem metro que não. Isso é muito complexo. Ou seja, questão de interpretação da resolução 743 de CONTRAN, que é comum, normal. Eu não vi nada demais nisso. Não tem nada para... Ah, está muito confuso. Não tem nada confuso. Aliás, eu me safei do negócio interessante na minha cidade. Ah, a gente não faz isso aqui não. Você consegue fazer só em São Paulo. O pessoal do DETRAN falou isso. Transfere, faz tudo lá, depois você transfere para cá. Eu falei, negativo. Aí eu já tinha lido tudo. Eu tinha corrido atrás. Já estava ciente de todo o assunto. Falei, eu quero ser atendido. Mas numa boa. Conversei com eles numa boa. Eu não vou procurar outra cidade. Eu quero ser atendido na minha cidade. Porque a resolução, enquanto ela existir, ela não é municipal e nem estadual. Ela é federal. Todos os municípios do Brasil inteiro têm que atender a população que quer. Lógico, né? Transformar sua Kombi, sua van em motorcasa. Aí o que eu fiz? Eu falei isso para eles. As pessoas não sabem mexer com isso. Estão precisando de aprender ou má vontade de alguém. Ou seja, eu quero ser atendido aqui. Eu vou fazer um dossiê, um documento. Vou mandar para o CONTAM, para o DENATRAN, que são superiores de vocês. E vocês vão receber alguma coisa deles para poder fazer para mim. Porque eu quero ser atendido aqui. Mudaram totalmente. Já falaram que ia me levar para conversar com o chefe do DETRAN. Ou seja, a situação mudou. Aí eu fui conversar com o chefe do DETRAN, que me atendeu super bem. Falou, não, desculpa aí, porque o pessoal aqui não está acostumado. A gente não tem o hábito de fazer isso. Aí ele perguntou para mim, você já está com ela pronta? Eu falei, não. Eu vim justamente saber como que é o procedimento. Se vocês faziam ou não faziam. Ele falou, então, quando você estiver com tudo pronto, aí você vem, eu vou te dar o certificado de segurança veicular. Na realidade, ele falou a autorização, mas o nome é esse. Tudo bem, você já sabe qual é método que você vai fazer, porque aqui em Uberaba não faz. Eu falei, não, já andei em contato com o pessoal. Eu entrei em contato com quatro do estado de São Paulo e com um do Rio de Janeiro. Então, eu já estava ciente de tudo como que funcionava. Beleza. Eu fui lá, preparei ela, está tudo ok. Voltei lá, me atendeu super bem, fez tudo para mim e levei a carteira de motorista. Não precisa também, tá? Mas eu levei minha carteira de motorista como documento e levei o documento do veículo. Ele entrou no sistema, fez tudo lá, beleza. Acabou. Autorizado. Você tem um prazo. Fui no Inmetro, que eu já tinha acertado, conversado tudo, feito algumas fotos, umas imagens, mandando para eles. Eles são terceirizados. Existe o interesse também de te orientar, porque eles vão estar prestando um serviço, que vai estar pagando, e eles vão ter o ganho do dinheiro deles. É o serviço que eles estão prestando para você. Então, beleza. Fui lá, deu tudo certo, tudo ok. Foi aprovado, voltei para a cidade e entreguei na mão de um despachante, amigo meu. Vamos abrir aqui um parênteses. Eu estou em outro momento, em outro momento. Eu falei, entregar na mão do despachante, dá a impressão que é só o despachante que vai resolver. Não. Então, nós também podemos ir lá, pagarmos as taxas, tudo direitinho, como se fosse uma transferência. E fazermos todo o procedimento, sem problema nenhum. Eu aqui tenho o hábito de passar para a mão do despachante, que já é até amigo meu, se não fosse também, tudo bem, porque eu acho mais fácil, porque ele vai prestar o serviço dele. Ele vai estar indo lá, pagando as taxas, ver se você está trabalhando, fazendo alguma coisa, ele vai resolver tudo para você. É só isso. E tem um detalhe também. Se nós formos analisar bem, todos os imetos também deveriam se adequar desse tipo de serviço. Eu falo, no caso, fazer o laudo para a Morte por Casa. É porque tem os engenheiros, tem aquilo tudo, mas parece que falta ainda pegar como que o negócio funciona. É só isso. Então, vamos voltar aí para o vídeo. O despachante, ele não tem que cobrar nada a mais porque você está modificando a documentação para a Morte por Casa. É como se fosse uma transferência. Na realidade, ele vai fazer um documento novo do veículo, que não vai estar escrito mais Kombi nem nada, ou Van nem nada. Vai estar escrito Morte por Casa, especial Morte por Casa. Só isso. E mais o recibo de compra e venda, que vai ser também como Morte por Casa. É só isso. É simplesmente um serviço normal, vai pagar as taxinhas e tudo. Ele vai estar ganhando também o dinheiro dele como despachante, que é como se fosse em cima de uma transferência. E acabou. Isso dentro da resolução 743 do CONTRAN. Se um dia mudar alguma coisa, mas por enquanto é isso. Bagageiro. Ah, tem um bagageiro lá em cima. Retire ele. Modifica uma motor casa e tudo. Depois bota o bagageiro de novo. O bagageiro só vai ser possível, dependendo do Inmetro, se tiver com painéis solares em cima. Porque aí caracteriza que você está com equipamento para poder botar energia embaixo. Todo tomado. Porque senão eles acham que você vai carregar coisa lá em cima. Que é errado. Ah, mas eu vi já carro andando por aí. Ah, você viu. Mas está errado. Então o bagageiro tem que ter painéis solares em cima. Se não tiver, retire, guarda, faz tudo primeiro. Passa uma motor casa, depois você volta o bagageiro para o lugar. Passar um veículo para a motor casa não tem nada complexo. Eu fiz nesta Kombi aqui. Foi a primeira. Fiz numa outra que eu vendi. Tranquilo. Mesma coisa. Orientei um amigo de Uberlândia, que foi lá e fez também. Tranquilo. E orientei um amigo meu, o Antônio. Quando ele vendeu a Kombi dele. A Kombi dele era um motor casa. Ele andava para lá e para cá. Beleza, normal. Nunca ninguém esquentou a cabeça. Não fez nada com ele. A última viagem que ele fez foi até de Diamantina até Paraty fazendo o Caminho Real. Dois meses, uns quebradinhos. E de repente apareceu um cidadão doido para comprar a Kombi dele. Falou, nossa, mas aí eu tenho que passar para a motor casa. Porque ela não é a motor casa. O que acontece? Se ele vendesse normal, como uma Kombi comum, ia fazer todo o procedimento, ninguém ia ver nada. Na hora da transferência ia dar problema. Porque é um motor casa, está cheio de imóvel dentro e não era a Kombi do jeito que era original. O que ele fez? Ele, como o dono da Kombi, falou para ele. Primeiro eu tenho que passar para a motor casa, depois eu te vendo. Ah, mas demora? Não sei. Aí perguntou para mim. Eu orientei ele. Lá foi ele fazer todo o procedimento. Fez tudo isso que eu estou falando para vocês. Pegou o CSV, levou, tirou o bagageiro e aí passou para a motor casa. Levou uns dias. Aí o documento saiu como motor casa no nome dele, o proprietário. Com o novo recibo de motor casa. Aí sim ele vendeu para esse senhor que comprou e conseguiu transferir para o nome dele como motor casa. Uma Kombi que saiu de São Paulo para Minas Gerais. São Paulo vendedor, Minas Gerais comprador. Ficou tudo beleza, tudo ok. Não comprem Kombi transformado em motor casa ou van, não importa o que. Sem a documentação estiver com motor casa. Você terá problemas. Então peça para o vendedor fazer toda essa modificação antes de te vender. Quando o documento estiver motor casa, beleza. Porque tudo isso tem que ser feito antes de você comprar. E você que for fazer, faça tudo dentro primeiro para poder fazer tudo isso que eu falei aqui agora. Vá ao seu DETRAN, peça ao CSV, que é a autorização. Se eles não souberem, explica para ele. Leiam a resolução 743. Vocês podem se deparar com algum DETRAN que eles também não estão ainda acostumados. Faça como eu fiz. Você quer ser atendido na sua cidade. A resolução é federal, não é municipal nem estadual. E pode acontecer uma coisa. Tem alguns DETRANs de alguns estados que podem te exigir a nota fiscal de quem construiu o motor casa para você. Se você entregou na mão de alguma empresa para fazer, tudo bem. Você vai lá, pede e o cara vai te dar. Se ele tiver também. Se você fez ou o teu vizinho fez, fez normal, não esqueça. Eu acabei de falar, a resolução nos deu condições de nós fazermos artesanalmente e nós mesmo irmos lá e legalizarmos junto ao DETRAN. Se o cara exige nota fiscal, você vai falar, foi eu que fiz. É de próprio punho, foi como o Antônio fez, lá exigiram em São Paulo. Vai fazer de próprio punho, escrevendo que foi você que construiu. Vai juntar o processo para dar continuação e sair a documentação motor casa. Deu para entender mais ou menos como é que funciona o negócio? É assim, simples. Se prepare para isso, você que vai modificar a documentação para motor casa. Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Acho que eu não esqueci de nada. É só para dar uma luz para as pessoas que andam meio perdidas com relação a documentar com motor casa ou não. Se dá, se não dá. Se eu compro uma Kombi que está já pronta, se não está. Se tiver alguma pessoa aí que está nessa situação, compartilha esse vídeo com ela, para ela poder entender melhor. Não tem nada difícil. Ah, outro detalhe. Quando for no Inmetro, sempre leve nota fiscal de alguma coisa. Não precisa ser de tudo. Leva nota fiscal, por exemplo, do cooktop, de repente do frigobar, da torneira, da cuba, alguma coisa. Se quiser levar de tudo, também pode levar. Lá eles vão escolher só algumas. Abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima. E até a próxima. Obrigado.